É que eu desafio o amor E saiba que isso em mim provoca imensa dor Só perigado sem ouvido igual ao seu E eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Mesmo com o corpo da vida do jante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa mão, muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografa e você na minha rola e fãs Revelou seu surro e nova ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate, bate, calado No peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também bate um coração Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça É uma menina que vem e que passa Um dos balanços E no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também bate um coração É uma menina que vem e que começa a viver E no peito do que o passado Ah, porque estou tão sozinho A beleza que não é só minha Que também passa sozinha A célula soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça e fica mais lindo Por causa do amor, por causa do amor Por causa do amor